Ah sim, o Negash tava indo terminar de matar o Scarbrain Acho que ele é o único que vai conseguir aqui Já que o bicho é embaçado E o Arkham tava vindo defender a pirâmide negra Antes que o Arkham faça uma baguncinha ali Mas quem é essa cabeçuda aqui? Donzelo das sombras Você não é ele Você não é ele Michel Temer tava aqui num confronto tenso com o Ip Sinceramente eu não sei nem se a gente consegue Eu poderia esperar ele aqui, eu acho que ele vai querer atacar aqui Força ele tem pra isso Hum Pensando, pensando Eu espero eles aqui, ver se eles atacam Ai 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 Eu sei, eu continuo causando aquela cidade deles aqui em cima A governação tá bem fraca das cidades É, o emboscado também pode ser que a gente tá abaixo aqui a 50 velho É, vamos vendo Nagashi vem pra cá Nagashi vem pra cá Mas ele corre muito engraçado na campanha, não tem como Deposição 20% Eu só obedeio a Deus Eu só obedeio a Deus Eu só obedeio a Deus Ok Tem um inimigo Tudo vai acontecer Eu vou encontrar aqui Sim O que? Nem A escuridão vem Vamo fazer joias Minas de joias amaldiçoadas As minas de joias são recursos valiosos, especialmente... High yield? Vamos descobrir o que é high yield Porque yield pra mim é se render Alto rendimento, especialmente se tiver alto rendimento E pode colocar também esse negócio aqui de dinheiro E o último slot é Guarnição, provavelmente Lei ferada pode fazer isso aqui pra dar renda também, da sua horda Aquele momento eu preciso não ficar no vermelho, o que tá meio difícil Sim, meu senhor Sim, meu senhor Temer Nagash Kamans Nagash Kamans Opa, a Tengueira a gente derrecar aqui, dá licença Absoluto poder Ah, achei que tinha Puta que barulho, mas tá bom Tira esses zumbisola aqui Quero mais um arqueiro Não é possível Master Lich Master Lich Alfredo, é a hora de você atacar também Pô, eu não tenho mais muito dinheiro pra gastar Tecnologia, vamos de... Tecnologia com custo de dinheiro aí, que complicado Infelizmente virou crime ser pobre Hum... E essa aqui é meio complicado de fazer agora, velho Eu poderia fazer de Nagashizar, que ela vai ser atacada Mas eu não sei a força do ataque, então eu... Enquanto eu tiver guerra com o Henrique fica difícil de deixar essa aí... Acontecendo, vamos fazer esse daqui do Arkham Esse daqui não custa dinheiro Resurrection 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 E aí E aí E o que voltou esse covarde covarde olá Vlad E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mão direita Arkan Arkan, o negro e sua existência servem apenas para um único propósito para cumprir as ambições do seu mestre da escuridão Tempo de reforço de batalha é menos 20% Alcance de reforço mais 30% Ok Eu não entendi esse alcance de reforço É tipo, o quanto que ele anda assim que ele entra na batalha sem você precisar dar nenhum comando ou alguma coisa assim, não sei Ou é a distância para aparecer a seta Ah, então é isso mesmo É, justo, justo Nossa, acho que eu nunca passei atenção se isso aumenta de verdade É, gente, eu não vou precisar de nada agora porque está meio perigoso Será que eu aguento esses dois aqui? Deixa eu ver Espadachim, espadachim Ornição merda Machinações Hummm O Arcan acho que tem agressão em circo, né? Todo senhor agora em teoria tem Agressão em circo, tá aqui Então a gente não precisa de artilharia para atacar Em questão de muralha a gente ganha Isso com certeza Só que tem um morteiro lá Não pode Não é possível Quem é isso? O herói da Neferatu custa renda? Ah, tudo custa renda aqui, mano Ah, na verdade isso aqui, boa Vamos mexer primeiro aqui o Nagashi 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 was weak Aqui vai ser um pouquinho de treta, mas vambora Testar a verdadeira forma de Nagashi A gente está com aquele bônus por estar enfrentando demônios do caos Então imagina que vai ser tranquilo Que eu tinha pegado aqui Pera aí, eu acho que eu peguei de novo Tenho dúvida agora Eles tiram Por que que tiraram o bagulho, velho? Nossa, eu não tinha percebido que sumiu aquele bônus aqui em cima, velho Pô, mas o outro Nagashi tinha que ser mais forte por causa disso Nossa, velho Kits 3 agora apenas Bom, então vamo lá sem o bônus, né? Como eu estava dizendo, a gente não tem bônus Vamos ver O cara é do tamanho da cidade, velho Então a expectativa tá alta Estive preparadíssimo aqui Só tinha mudado que Provavelmente quando eu cortar isso aqui em vídeo depois Que eu tinha feito um exercício de reforço a mais aqui Pra facilitar um pouco a minha vida, né? Mas eu vou atacar pelo mesmo lado aqui com todo mundo Vou mostrar aqui o Nagashi já pra vocês Pera aí Pode ir pra cá Poraço Vou ficar ligado aí porque vai ter invocação, né? A Ana falou que tem a pirâmide seguindo Cadê a pirâmide? Cara, a pirâmide nem cabe aqui, velho Não tem como ela tá aqui É tudo subterrâneo Então me mostra onde, porque eu não tô vendo ela não, velho Não tem nenhuma pirâmide aqui, gente Me desculpe É, com certeza tá dentro da parede Não tem espaço Vamos lá Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês o Nagashi na forma verdadeira dele, né? Pós ritual lá da pirâmide negra Então cá está ele Com seus livros flutuantinhos em volta dele aí Os livros de Nagashi E aqui o homem A máquina Trincado Apenas Detalhe pra espada dele que eu não tinha percebido A espada dele tem mãozinhas que ficam saindo Olha lá Como se tivesse almas tentando escapar da espada dele Que coisa, não? Enfim, vamos lá Tá na hora de causar Começar explodindo esses caras aqui em cima Enquanto você pode quebrar o portão ali Segura a emoção porque Teremos aí um probleminha de De, 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 de Invocações, né? Então vou deixar a galera aqui atrás pra isso Deixar vocês mais pra trás aqui E quando eles invocar a gente já tá no esquema Opa, opa, opa Despeca aí Agora bloqueia aqui a movimentação Vou até pegar mais arqueira esse porno Quando a gente sai da alcança da torre dele ali fica de boa Nossa mas aí você quer me quebrar né Você está atirando bem onde minha infantil está brigando Você quer me quebrar de muitas formas Tá certo é que tem um herói sanguíneo vindo aí velho Eu quebrei aqui, vamos dar uma entrada aqui Dar um ir para o Scar Brand com a nossa forma verdadeira Eu vou invocar meus 3 heróis também que eu dei essa habilidade aqui E aparece uma unidade com 3 heróis para brigar com a gente Tem aqui meu refor da superfície Bom super lançar isso aqui não compensa muito porque vai invocar um espectro maldito né Que aquela cabalaria fantasma E para isso Horny tem praticamente counter em todas as unidades Porque eu estou sem dor de magia hoje Então eu nem se preocupo muito com isso Você está atirando em quem amigo A mertilher está na alcança essa desgraça Vou sair daí galera Morceguinhos vêm para cá Na da força aqui Nagashi Vou dar uma força aqui Nagashi Só vai meus heróis aqui que estão falecendo Só vai meus heróis aqui que estão falecendo Então é bom sair que você tá morrendo, né amigo? Sai fora Levanta voo, levanta voo, levanta voo Posso até te curar, mas no momento não vai dar, então segura Tem ninguém pra você brigar aí, mas é só voar Ah, não, tem uns corninhos achando o saco A Escarna me leva Mais três eu consigo te curar, então A Escarna já tá aqui na nossa frente, vai recomodar Mais um, mais um, segura, não morra Não morra, se morrer já sabe né, você volta Vou bufar com o Nagashi, tá brigando agora com o Scar Brando Ah, morceguinhos Vem aqui destruir essa torta Não sei exatamente o que existia uma torta Eu acho que trazer esse cara aqui também que ele é voador Mas essa unidade eu não mostrei pra vocês, deixa eu mostrar rapidinho São basicamente espectros tubulares montados em abutres dos reis da tumba O que eu acho muito legal Ah, que eu ia sair de controle Tô com o Scar Brando Tô com o Scar Brando Será que é aquela magia dos heróis? Porque tá com uma habilidade inata, né Não com uma magia Até agora que voltou contra o gol, ele voltou, né Então mais uma galerinha pra vocês, Scar Brando Esse aqui eu não consigo super lançar ainda, infelizmente Mas vamos mandar pra cá, foda-se, na zona mesmo Agora você tem que sair daí que você tá morrendo, né Levanta a voa, levanta a voa e sai fora Não dá pra isso que ainda tem uns demôniozinhos no saco Aqui Levanta a voa e sai fora Arkyroos Arkyroos Isso não era possível ser! Isso não era possível ser! Vai matar! Dá um buff aqui no nosso Nagashi Alguém sai daí velho Chegou uma general de reforço aqui pra dar uma alegria pras tropas O sangue está em cima Nós estamos em cima A paz está em cima Vamos dar trabalho O que é isso? Só esses unicorns podem brigar de boa que você não vai morrer pra eles Por que o Mazabudo desceu de novo? Não mandei nenhum de vocês atacar aqui É fardo Eu vou morrer a bota aqui, sinto muito Realmente mandei vocês voltarem A-Skar Brand foi-se Acho que eles deram uma arrumada na skill Tá mais preciso agora parece Isso não foi pensado para mim! Não! Nós somos todos! Isso não foi pensado para mim! Apenas, Virata! O Concurador está vivo ainda. Eles trazem o ruído em nós! Mas a culpa que eu sei para abrir a batalha foi insistência. Basicamente isso. Apenas, Virata! Apenas, Virata! Apenas, Virata! Apenas, Virata! Apenas, Virata! Apenas, Virata! Deixa eu botar essa minha Infantália de Elite que eles já brigaram muito. Pode voltar, volta você também. Zumbi, foda-se! Joga zumbi até acabar. Não tem problema. Pode perseguir você. Você também. Você também. Tirando você. Manda bala na perseguição aí, velho. Se conseguir matar o Generva que está do lado de fora, ou machucar muito, também ajuda. Essa magia a gente parece que está mais precisa agora. Toda vez que eu soltava essa magia antes, ela vinha para trás. Agora, pelo menos, ela está indo para frente. A culpa é se investir uns pontinhos nela, acho que agora. Causamos 30 mil de dano com o Nagashi. O legal é que a gente chama de magia infinita, aparentemente. A gente ganhou uma recarga de poder aquela 4 segundos. Desculpa aí, cavalinhos. A magia cagou para a minha ordem, então foda-se. Eu acho muito legal essa unidade aqui, velho. Mistura eba de Rei da Tumba e Morto-Vivo. Eu adoro essas facções híbridas, né? Já falei várias vezes para vocês. É, então. Eu não tinha investido ponto para super lançar ela ainda, João. Porque ela está muito ruim, velho. Mas até essa versão normal dela agora está valendo a pena. Eu vou só mais um pouquinho para tirar a vida do cara aqui. 400, 200, mais um tapa. 200, tá bom. 200 não vem, bora. Voltou todo mundo menos meu regimento inomado, infelizmente. Ah, só tinha o cara no reforço? Eu não sabia. Não lembrava, na verdade. Tá, vamos ocupar esse aqui. O que você quer? O Cronista. O Cronista. Escreve-se. Parece que ele tem um dispositivo estranho para gravar imagens usadas por um propósito desconhecido. Iniciar uma batalha numa província com auto-compensão vampírica. Ok, peraí, gente. Eu posso invocar o Skellig e o Cronico agora, o Nagashi. Fim da hemorragia. O retorno permanente do exilado foi sendo inibido, seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha. Derrotou o Scarbrand e o exilado. Força da arma mais 8%, bônus de vestida mais 5% para o exército. Os mortos queimando. Ok. Queimado pelos fogos do inferno por toda a sua vila. Essas almas amaldiçoadas procuram viver para infligir com tanta dor quanto eles mesmos sofreram. É justo, né? O que vocês tem de bom aqui? Dano mágico, dano de fogo, 90 unidades. A hora de fogo vivo, aplica inflamável. E aí... Uh, ele deu dano de fogo para todo mundo, então. E ele tem resistência de fogo também. Vamos ver como é que é. Nagashi. Então, os dois pontinhos. Vou colocar um aqui para super lançar agora e ver qual é que é, né? Essa bagaça. E eu vou pegar um livro agora também. Eu só não sei qual. Deixa eu ver aqui. Produção de pitar. Produção global para o herói lá, o Morgast. Chance de magia reduzida. Ataque flama agente para construto. Eu não tenho quase nenhum construto ainda. Esse aqui não compensa. Aqui. Linha de visão, exílio. Divisão da área de liderança. O resto é padrão, né? Só o começo que muda. Para cada livro vai aumentando o bônus de baixo. Tempestade de areia. Bônus para o escorpião da tumba. E velocidade para o Sandcrawler. Eu tenho esse Sandcrawler aí, mas... Ainda não senti. Curse of Ears. Uma resistência de projéteis para carnesais e zumbis. É interessante. Aura paralisante para zumbis. Que deixa os caras mais lentos, né? Isso é interessante também, velho. Que aí os caras... Já é fácil de fugir de zumbi, né? Com esse negócio nem tanto. Perda de vigor. É inútil para a gente. Velocidade para a infantilha esquelética. Carruagem e cavalaria. Pode ser interessante. Aqui é Mangralma. Ataques causam efeitos de parasita espiritual sugando pontos de vida. Isso é interessante. Se for uma cura para o Nagashi, no caso, né? Não sei se é assim que funciona. Na verdade é só para os mortarkas ali, né? É. Sétimo livro. Bônus para as aparições. Morgachas. Porta-almas. Todos os erros da facção ganham o Frostbite. No caso, os senhores ali, né? É bom também, velho. Esse Kiko tá vendo, né? É. Malediction of Nagash. Praga em Ark. Debuff de arma. Chances de contato de magia maior. Chances de roubar tem mágico maior. Renda de spoiler pós-batalha. Mais 20% de todos os projetos da facção. É. Esse aqui com certeza é um grande 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 da atenção melhor. Porque... A gente precisa de dinheiro nessa altura da campanha. E spoiler pós-batalha é a melhor coisa. Depois eu posso pegar essa regeneração aqui. Mas por ora vamos no oitavo livro aqui. O oitavo livro de Nagash... É, peraí. Dei um pouco para Nagash... Acho que o texto é padrão para todos, né? É. O oitavo livro de Nagash. Os maiores livros de magia... Conhecidos como os novos livros de Nagash. Vamos pegar esse daí. Então agora a gente tem essa malha de It of Nagash aqui. Para todos os Mortarcas e todos esses outros boos aqui maravilhosos. Maravilhosos, na verdade. Maravilhosos é foda. Como que a gente equipa o livrinho? Ah, já está aqui. Eight book of Nagash. Ok. Ele substitui o meu negócio de regeneração que eu estava usando, né? Nesse caso eu vou colocar para o herói que está com você, velho. Nascimento do Renascimento. Ou para o Arca, né? O Arca é bom que está aqui também. Deixa o Arca. Você pode ficar com os pergaminhos da pedra aqui, Neferata, por hora. Falando nele. Arca, a gente vai esperar o cara aqui, velho. Porque é muito arriscado de vocês sozinhos brigarem com ele, velho. Eu gostaria de pegar mais uma carruagem enquanto a gente está aqui. Você tem uma, mas... Opa, se bem que tem essa aqui também, né? Carruagem dos mortos-vivos. Edifantaria, arqueira... É um pouquinho melhor em questão de corpo a corpo e um pouquinho pior em questão de projéteis. Mas só em munição e alcance. E é menos tanque também, né? Eu quero ver como é que é essa daqui. ... Adriajós. Poder oportunidade. Nem um ambiente. Dê pra pegar também mais som... ... Mais um sniper normal. Tecnologia, não sei o que dá pra pegar agora. Agora... a gente tem um dinheirinho aí, né? Despreitar pra Neferata? Ah, pois que é aumentar o nível de recrutamento dos caidores. Michel Temer. A gente tá tentando emboscada pro Inki aí, né? Se ele começar a tentar vir pra cá, eu faço outro deserto aqui pra proteger o NX-Arm. O NX-Arm eu posso perder, o resto eu foda-se. Foda-se aqui, o NX-Arm não vai cair, não. Você, amiguinho, pode colocar uma intermobilidade. E duro de acertar, pra você tancar mais. Você provavelmente eu vou mandar embora daqui a pouco, mas por hora deixa a fome e esse aqui. Isso aqui só pra gente terminar de matar esse cara aqui depois. O seu é o poder que eu sigo. O nosso caminho. O meu primeiro. O que é o seu mestre? É, a gente acaba brigando com o Borremond, velho. É noite. Deixa eu te colocar um negócio pra fazer dinheiro seu aqui, né? Você está morto! O seu poder está bem pequeno aqui, velho. O outro ali embaixo que está preocupante. Se conseguir conquistar aqui em cima é sucesso, né? Eu não vou cobrar muito não, porque eu sei que sozinho embaçado de morto vivo. O que é o seu negócio do level 2 aqui vai te dar ainda com esse dinheiro que eu tenho. Aí eu vou liberar o negócio de guarda da tomba aqui. E é isso aí. Manfredo... Acho que eu não mandei mais ataque aqui. Você... Pode tacar a Zandiga aqui em cima. Tem algum full stack que você não está usando que você quer me prestar aí? Aparentemente não. O decreto aqui vamos colocar... Alcanço de movimento que eu vou precisar andar pra caramba pra chegar lá pra destruir o rapaz. Aqui renda e guarnição. E acabou o dinheiro aqui, eu não vou gastar mais não. A situação está tensa. O cara foi cercar a pirâmide negra e não vai nem deixar recrutar o maldito. Era um turno só, mano. Era um turno só, mano. Apenas um governante. Apenas um governante. A arca não irá sofrer por qualquer um que tenha se desafiado. Não vai confiar o grande necromancer. Nem mesmo o rei de Cambry. Nível de ser recrutado mais dois para os traidores reis. Reis traidores. Bom, então... Nagashi, vamo vim pra cá. Tem uma atrição. Aqui tá foda. Por que eu to tomando atrição, mano? É, realmente a corrupção do Carlos tá meio merda aqui. Mas eu vou em marcha mesmo pra chegar mais rápido. É muito longe. Se você puder. Esse cara aqui... Acho que eu vou deixar aqui por hora. Só pra segurar um pouco a ordem pública. Eu vou em marcha mesmo. Estão prontos? Sim. Agora. Meu mestre. Sim. Você vai ser recrutado. Eu relixo da oportunidade. Deixou a cidade livre. Eu vou pegar dinheiro. HXR tá bem por conta própria. E aqui. Vamos agora incomodar a Bretonha também. Sim. O Neferatu foi criado. O Povoado Pequeno. Sim. O Povoado Pequeno. Esta noite? Você tem agressão em circo. Eu vejo seu coração. Tem pedra dimensional também. Estava precisando ver. O que? Parece que eu vou abafar as carruagens. Sim, meu mestre. Não tem aliados ainda. Tem 4 cidades, né? Sim, meu mestre. Vamos encarar. Confia na Neferatu. A gente pode resolver automático qualquer coisa. Mas eu vou tentar perder menos que em moderadas aqui. Vamos ver. Acho que vou atacar daqui mesmo. Ou... Vamos ver aqui, pessoal. Tem uma torre aqui. Primeiramente quero ver o modelo da Neferatu mais de perto. Para comparar com o modelo do Hammer 2 que tinha. A animação dela me lembra... A da Kalida. Mas a roupa dela eu acho melhor. Esse visual aqui do 2. Ela já rola muito pálida. Tá bonitinha, velho. Até com certeza vai ter um arqueiro Bretoniano ali só esperando pra atacar a flecha, na nossa cabeça. Eles têm spray tar, né? Então se vão ficar aqui. Se aparecer aquele na muralha, morre sangue na cabeça. Tem alguém aqui, eu só não sei quem. Eu não consigo ver. Não dá para fazer zig zag não. Tem caminho ali para a esquerda para passear. Então só vai aí. Eu sei que ele está correndo, vamos para cá. Vamos lá. 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 O que é isso? E aí E aí Beleza Um espaço aí cachorrada E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Os Ankar-Style são os verdadeiros empregados! O que é isso? 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 A morte ao vivo! O que é isso? O que é isso? Criar a General deles, mas ele está fugindo Parece que ela sabe que tem essa magia aqui Que vai arrebentar ela se eu chico e se eu bato nela A morte ao vivo O que é isso? A morte ao vivo Vamos lá! Pega os campores estadunidenses Os caracolistas estão vindo logo atrás O que é isso? O Charest está derretendo. Há, há! É o caminho, nega! O que é isso? 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 Ele toma, mas se bater os dois de frente, a gente que toma Tá virando pra colada, amiguinho Tomou o Lee Só tenho medo de enfrentar o Bohemond Passe minha vida O Espírito está em mim NICE! Assim, pra quem tava tentando evitar baixas ou moderadas, né? Alguém foi louco aqui, velho.